Por mais que você tenha capacitação, que você ache que você é qualificado, quando você é submetido a um momento assim, que você tem que fazer tudo o que as pessoas fariam em muito mais tempo, em apenas 54 horas, isso movimenta você e te mostra que você é capaz. Você entra com um pensamento e sai com outro totalmente diferente. Então, em proporcionar essa mudança na vida das pessoas, para mim, é uma experiência incrível. A gente está aqui exatamente para poder ajudá-los a encontrar como é a melhor forma de trabalhar uma persona, achar esse cliente, trabalhar melhor a proposta de valor. Foi uma experiência maravilhosa. A gente quer continuar com a empresa, fazer ela funcionar realmente, ganhar dinheiro com isso, lucrar com isso e vender muito.